Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo, sexta-feira, 13 de maio, agora são 14 horas e 15 minutos, neste momento a nossa bolsa está em alta de 1,7% e o dólar hoje é negociado a R$ 5,07 com baixa de 1,2%. Pessoal, neste momento as ações do Banco Inter são negociadas a R$ 15,76 com alta de 10%. Os acionistas aprovaram ontem em Assembleia Geral a proposta de reorganização societária e também a migração de 100% das ações do Banco Inter para a bolsa americana Nasdaq. Segundo o Banco, a migração das ações vai fortalecer o nosso posicionamento como uma empresa de tecnologia global, além de nos dar acesso ao mercado de capitais mais maduro do mundo e abrir fontes de receitas à medida que a empresa continua o seu forte ritmo de crescimento. Agora, os acionistas terão até o próximo dia 20 de maio para escolher entre os BDRs, que são o recibo de papéis negociados no exterior, ou o fim de suas posições na empresa. As ações da LocalWeb são negociadas a R$ 5,53 com alta de 5%. A empresa registrou no primeiro trimestre lucro líquido de R$ 4,5 milhões, reverteu o prejuízo de R$ 8,4 milhões no mesmo período do ano passado. No critério ajustado, o lucro foi de R$ 29,7 milhões, o que representa uma alta anual de 229%. É importante destacar que, apesar da melhora no resultado financeiro, a despesa financeira foi bastante impactada pelo efeito do ajuste a valor presente dos ganhos das aquisições recentes, que somou R$ 19,6 milhões comparado a R$ 6,7 milhões no primeiro trimestre de 2021. E para a gente poder finalizar, as ações da Taesa são negociadas a R$ 40,36 com queda de 0,8%. Apesar de ter entregue um resultado sólido no primeiro trimestre deste ano, o mercado não se animou. Os especialistas classificaram os dados divulgados como sem surpresa e ainda avaliam que não vem uma perspectiva de crescimento no curto prazo. Segundo o BTG Pactual, a companhia é o nome mais caro de sua cobertura e, após os altos dividendos pagos no ano passado, a alavancagem subiu para níveis menos confortáveis. Esperamos que a empresa entregue dividendos mais baixos e leve a uma correção adicional em algum momento. Dessa forma, o BTG recomenda a venda das ações e enxerga o preço-alvo em R$ 32,00. Pessoal, vou ficando por aqui. Vou deixar um abraço para o Robson Carmo, o Elias Ribas, o Daniel Alves, o Alexandre Salcedo e também para o Luiz Fernando Gasparetti. Muito obrigado por assistir até aqui e bons investimentos, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!